Soberano Deus, Espírito Santo, Consolador divino sobre a excelente grandeza de Deus, Potência máxima de Deus, socorro presente na hora da aflição, da angústia, da tribulação. O Senhor não nos deixa só, o Senhor é o nosso escape. O Senhor que nos livra dos pensamentos maus, nos trazendo pensamentos bons. O Senhor é o alívio na hora da dor, Espírito do Deus vivo, O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. O Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração e vê as nossas aflições, E atende as nossas necessidades, porque não sabemos pedir como convém, Mas o Senhor mesmo intercede por nós, Senhor, com gemidos inexprimíveis, Porque muitas vezes tem vergonha, Senhor, nós temos vergonha de expressar o que sentimos, O que passamos, as lutas que travamos no nosso interior, Muitas vezes as setas, os dados inflamados do maligno nos sufocam, E nós temos vergonha de expressar a nossa dor, a nossa angústia, a nossa aflição, Temos vergonha do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do marido, da esposa, Temos vergonha do pastor, nos sentimos diminuídos, reprimidos e oprimidos por forças estranhas, Mas o Senhor, Espírito Santo, é o socorro, é a nossa vida sendo aliviada por Ti, Consolador de Deus. Eu quero Te agradecer, Espírito Santo, por mim, Te agradecer pelos meus irmãos, as minhas irmãs, Por todo aquele que se sente tímido, muitas vezes até covarde, Fracassado, derrotado, oprimido, Sem saber quem pode o ajudar. E eu sei que o Senhor pode nos ajudar. O Senhor é nosso socorro, Espírito Santo. Então alcança o cansado, o aflito, o abatido, aquele que não tem quem o ajude. É o Senhor quem expressa a glória dessa sobreexcelente grandeza de amor, de bondade, Paciência, mansidão, temperança. É o Senhor que é o alívio do pecador, a esperança do pecador. O Senhor nos dá sonhos, visões, revelações. O Senhor fala conosco nessa linguagem tão especial. Então fala também com todos que estão nos acompanhando pela TV Verbo. Acrescenta graça e virtude nessas vidas. Acrescenta teu imenso amor nessas pessoas. A certeza de uma esperança real, única e soberana, pelo nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz. Que hoje quase ninguém pensa, nem reflete. Que Jesus levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si nossas enfermidades, nossas pestes, nossas pragas. Nossas maldições. Jesus levou sobre si a nossa morte. Para nos dar a sua vida. Para nos dar o seu sangue que nos cura interiormente. Cura a nossa alma, cura o nosso espírito. E cura também o nosso corpo gratuitamente. Então, Espírito Santo, adentra a alma, o coração do abatido, do aflito, do cansado. Daquele que não tem quem o ajuda, que está sem esperança. Entra, possui a nossa mente, nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração. Possui o nosso ser. Muda dos nossos maus pensamentos, em bons pensamentos. Retira de nós essa opressão maligna que vem de onde não sabemos muitas vezes. E opera grandiosamente o teu amor. O teu refrigério. A tua paz. O teu consolo. Uma certeza absoluta. Que o Senhor quer verdadeiramente transformar a nossa vida. Pela tua graça. Pelo poder do teu sangue. Traz o alívio que só avisa a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Espírito Consolador. É o Senhor que traz o alívio àquele que padece. Aquele que está vivendo em grandes apreensões. Pessoas que estão vivendo nesse momento aquela sensação desagradável de condenação. Que o Senhor possa trazer sim uma sensação agradável e alívio. Mostrando que o Senhor é real. Que o Senhor é um Deus vivo, atuante. É verdade que muita gente nem se lembra mais que existe o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo que alivia. Que abranda. Que traz a paz e o conforto da nossa alma. Espírito Santo, mas eu creio. E eu creio que muita gente quer te conhecer. E eu quero ser instrumento para que muita gente possa te conhecer verdadeiramente. O Senhor é o Espírito de sabedoria e de revelação e de inteligência. É o Senhor que abre as torneiras espirituais da inteligência e da sabedoria. É o Senhor que abre as torneiras espirituais do consolo. Daquilo que refrigera a nossa alma. O Senhor é o que traz para nós o grande conforto. Que traz de volta a alegria e a felicidade do nosso ser. O Senhor levanta o que está caído, abatido no chão. O Senhor traz a nossa alegria de volta. Então, Espírito Santo, é o Senhor que estabelece o reino de Deus no nosso coração. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu convido você, meu amigo, minha amiga, que está me acompanhando aqui pela TV Velho. Você não precisa vir para a minha igreja. Não precisa. Eu quero que você saiba que você é a igreja. A igreja que obedece. A igreja que ama a palavra. A firmeza, sustentação e coluna da verdade do Evangelho. Você pode ser essa igreja aí onde você está. Você pode viver a justiça. Você pode viver um grande amor aí onde você está. Você pode ser ungido pelo Espírito Santo, com inteligência, sabedoria, entendimento, discernimento, aí onde você está. Você não precisa vir. Você pode ser a igreja do Senhor. A firmeza e coluna da verdade pelo Espírito Santo. Que derramado do céu nos reveste de poder. Nos reveste de autoridade. Nos reveste da unção da sabedoria. E a unção ensina todas as coisas. Então, o Espírito Santo entra no coração do sedento, do cansado, do aflito, do abatido, daquele que tem fome e sede de justiça. E opera esse grande milagre de transformação na vida dessas pessoas. O Senhor é a chave do conselho de Deus. E existem pessoas que estão com os ouvidos inclinados, querendo ouvir a verdadeira sabedoria que vem do alto, que desce do Pai das luzes, em que não há sombra de dúvida e nem invariação. É o Senhor, aquele que nos edifica, que nos prepara para que sejamos templo santo, morada de Deus em espírito, para que Ele possa ser glorificado em nossa vida. É o Senhor que perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Como o Consolador, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Como o Consolador, o Senhor não nos retribui segundo as nossas iniquidades. O Senhor se lembra que nós somos fracos, nós somos pó. Nós que cremos no nome de Jesus, nós que cremos na glória da cruz, nós que cremos no sangue que foi derramado entre o Espírito Santo, nós que cremos no amor, nós que cremos na certeza do perdão, adentra a alma, o coração e o espírito de todo aquele que crê nesse momento, refrigerando e trazendo a paz que excede a todo o entendimento humano. Uma paz que o mundo não pode receber, mas nós podemos receber, porque cremos no verbo vivo de Deus, Jesus Cristo que se fez carta e habitou entre nós e nos deixou um Consolador, o Espírito Santo. fonte inesgotável do poder de Deus, fonte inesgotável de revelação, fonte inesgotável do trono de Deus, Espírito Santo. Possui a nossa mente, Espírito Santo. E possui a nossa alma, nosso coração, possui o nosso ser. Completa a obra em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Isso é gratuito para você, que vale mais do que todo esse mundo para Deus. Deus, não há nada mais importante do que você. A razão do nosso viver é a verdade. E a razão da nossa verdade é Jesus. E a razão de vivermos Jesus é porque cremos numa justiça divina. E porque cremos numa justiça divina, nós queremos que você possa tomar conhecimento. E receber através do conhecimento o entendimento. E através do entendimento, gratuitamente, você poder discernir todas as coisas espirituais. E isto é possível, sim, pelo Espírito Santo. Porque Ele penetra as profundezas de Deus. E porque Ele penetra as profundezas de Deus, Deus nos deu do Seu próprio Espírito para podermos conhecer gratuitamente o que nos é dado por Deus. Está escrito gratuitamente. E eu quero que você tome parte nessa realidade maravilhosa. Espírito Santo. A fonte da vida eterna. Sem Ele, nem o próprio Jesus Cristo em carne poderia ressuscitar. Sem o Espírito Santo, Jesus não ressuscitaria. Sem o Espírito Santo, Ele não pregaria o Evangelho. Sem o Espírito Santo, não teria feito tantos sinais prodígios de maravilhas. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, jamais ressuscitaria os mortos. Sem o Espírito Santo, como já disse, Ele mesmo não ressuscitaria. E sem o Espírito Santo, eu e você, jamais poderemos ressuscitar com o Senhor Jesus. Então, meu amigo, você é o número um para Deus. Você vale mais do que todo este mundo. Para Deus, não há nada mais importante do que você. E eu te pergunto. E o Espírito Santo, em que número Ele está na sua vida? Ele é o número um? Número dois? Número três? Ou Ele não está em lugar nenhum? Você precisa dEle. Nós precisamos dEle. Eu preciso demais dEle. Se hoje eu estou aqui e eu anuncio a você o mistério da parábola do Semeador, saiba, nada disso me seria possível se não fosse o Espírito Santo. a fonte inesgotável de sabedoria e de revelação. E eu oro para que Deus dê a você, cujo coração é sincero e verdadeiro, e cuja dignidade você quer viver, que Ele também possa colocar na sua vida o mesmo Espírito que está na minha vida. e que eu chamo de a fonte inesgotável do poder de Deus, Espírito do Deus vivo, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. A diferença é a sinceridade. A diferença é a verdade. Se você não quer ser sincero, não quer ser verdadeiro, se você não quer ter uma vida honesta e digna, Se você não quer falar e viver a verdade, saiba, você nunca poderá ter o Espírito Santo da verdade. Nós vamos estar falando sobre Ele brevemente, as grandes dimensões do Espírito Santo, para que você seja participante da natureza divina de Jesus Cristo aqui na Terra. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, para que por ela fiquemos participantes da sua natureza divina, havendo escapado das corrupções que há no mundo. Esta é a realidade do Espírito Santo. A natureza divina de Deus na nossa natureza. E quem faz esta obra é o Espírito Santo. Eu sei que você não ouve falar dessa maneira. Eu sei que você não creu ainda dessa maneira, porque não te foi anunciado assim. Eu sei, você sabe. Mas se você crer, é possível. E eu quero compartilhar com você dessa realidade espetacular chamada Espírito Santo do Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Através do profeta declarou Deus E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos E sobre as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias E profetizarão Hoje se cumpre esta palavra Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus Se manifesta em toda parte O Espírito Santo levanta um povo para Deus Preparando para os dias do fim Através deste operar do Espírito Vidas são transformadas O Evangelho é vivido O Senhor é louvado E a igreja é restaurada Ó Espírito Santo Venha operar mais neste mundo Levando vidas a conhecer Cristo Levando vidas a viver em Cristo Prepara um povo que lhe seja fiel E testemunhe seu nome com poder Com doas do povo do Senhor Com doas do povo do Senhor Ao mais completo louvor A mais bomba adoração Espírita e em verdade Espírito Santo Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem controlar todo o meu ser O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito Santo 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 de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar, o meu falar O meu sentir, o meu agir Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus